É o bloco dos faixa, pique rei do baile, aquela onda O pitbull, visão, ei Fiz a ideia valer, passei de fase, socorro Fiz a ideia valer, passei de fase, socorro Tá cheio de novena pista, com cara de trafica Cheio de novena pista, com cara de trafica Trafica, xereca na pica Trafica, trafica Trafica, trafica Matos Filmes, empurrando qualidade Trafica, trafica Trafica, xereca na pica Trafica, xereca na pica Adélia Guedes, impório do juízo Trafica, trafica Trafica, xereca na pica Iago Transporte Trafica Segura aqui ó Eu fiz a ideia valer, passei de fase, socorro Eu fiz a ideia valer, passei de fase, socorro Tá cheio de novena pista, DM, Iphone, JK e port Ei! Com cara de trafica Trafica, trafica, xereca na pica Trafica, trafica, trafica Trafica, xereca na pica Trafica, xereca na pica Trafica, xereca na pica ằng Kim, xereca na pica A recente paredão RG Trap장 Seria punta Trap south Trafica, xereca na pica Segura aqui ó Tafica, tape Ai 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 É o rei do baile naquela hora, o herói O herói É o rei do baile naquela hora, o herói Sega da gravação E ai 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 Aí, The Griffiths viaja E ai 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 E foi da gostosa do caralho Zeus pote E ai 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 E ai 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 E ai ai Eero Fary advising Aí, 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 aí Isso, mas é deslumagem E bom dos Luiz Toda a vida E ai 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 E foi da gostosa do caralho E foi a bochosa 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 do caralho Me bota, 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 bota E é hoje que eu deixo duas perninhas torta Um cotoquinho de gente com uma bunda gostosa E é hoje que eu deixo duas perninhas torta E é hoje que o maratim Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Me bota, 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 bota Como toda a vida